O que é a série eliminatória? Os cavaleiros estão prontos para arriscar suas vidas. E aí galera, nesse vídeo vou mostrar para vocês o torneio aqui do canal. E para fazer esse torneio tivemos que levar em conta algumas regras. E a principal era banir o muu e a armadura de gêmeos, já que algumas pessoas não tem esse cavaleiro. E para o torneio não ficar tão desigual resolvemos banir esses dois cavaleiros. E depois de uma batalha emocionante como essa, quem passou foi o Nubizinho para a próxima fase juntamente com Mangain. E agora vamos ver a batalha do Mangain contra o Nubizinho. E temos imagens. E só lembrando galera, o Nubizinho é o patrocinador desse torneio. Então não preciso falar mais nada hein. Vamos deixar o homem jogar. E a torcida do Nubizinho gritando Nubizinho. E a torcida do Mangain é emocionantemente fazendo um mosaico aqui no Coliseu. E presta atenção que o Nubizinho já iniciou a batalha usando o Máscara da Morte. E olha só o que o Nubizinho fez. Usou a habilidade de carregar. E vamos ver o que o Mangain vai fazer também. Olha lá, o Mangain também preferiu carregar. Eles querem aumentar o seu poder de ataque. A Ioria vai com tudo. Usando o Cápsula do Poder. E olha só, Máscara da Morte também ataca novamente. Retirando 99 de dano. Muito dano do Aioria. O Máscara da Morte tá com tudo. Os seus ataques estão carregando e diminuindo a afinidade. Diminuindo a afinidade. Máscara da Morte ataca novamente com velocidade 9. Tirou poucos pontos de vida. Ele usou esse ataque pra poder carregar o segundo ataque. Com toda certeza foi isso. E olha que ataque impressionante de novo do Aioria. Retirando poucos pontos de vida. Mas o Máscara da Morte está ali. Preparado. O Nubizinho não ataca. Ele resolve carregar novamente o seu poder. Porque ele acha que está baixo o ataque. E olha que incrível. O Mangan usou o Chaka como suporte. Retirando uma boa parte de vida do Máscara da Morte. Vamos ver o que o Nubizinho vai resolver fazer agora. Pra sair dessa sinuca de bico. Porque os pontos de vida do Máscara da Morte estão mais baixos. E ele atacou com um ataque totalmente carregado. Mas não. O Aioria atacou com um poder de velocidade 9. E totalmente carregado. Será que vai ser o fim do Máscara da Morte? Não! O Máscara da Morte ainda conseguiu viver. E ataca com o seu poder mais forte de velocidade 2. Estava totalmente carregado. Será que o Aioria vai aguentar? O Aioria vai aguentar? Não aguentou. É o fim do Aioria. O Nubizinho está com 3. Está com 3. Só que o Máscara da Morte está com poucas vidas. E olha que o Mime já entrou na batalha. Máscara da Morte usa seu ataque de velocidade 9. E agora é sua vez. Agora é a sua redenção, Nubizinho. Agora é a sua redenção na Guerra de Mil Dias. Uau! Ele fez 939, mas mesmo assim. Mangane fez 975. É o fim do Máscara da Morte. O Máscara da Morte continua vivo. Eu não acredito no que eu estou vendo. Não acredito no que eu estou vendo. Olha o que está acontecendo. O Máscara da Morte segurou vários ataques e continua vivo. E contra-atacou o Mime. Retirando uma boa parte de sua vida. Não foi muito. Não foi muito, mas foi uma boa parte. O Mime ataca novamente, eliminando o Máscara da Morte. Só que Nubizinho já tinha usado o ataque pó de diamante como suporte. Que batalha extremamente extraordinária, meus amigos. E olha que batalha louca. Nubizinho tem 2 contra 1. Essa pode ser a vitória do Nubizinho contra o Mangane. Nubizinho usou a velocidade 9 do Saga. Evasão! A evasão! Acabou! Acabou! Usou a evasão! Saiu do golpe mais forte do Saga que estava totalmente carregado. E era a velocidade 9, meus amigos. Que batalha incrível! E o Shaka elimina o Saga com um único golpe. Com um único golpe. Pode ser o fim do Nubizinho. Pode ser o fim do Nubizinho. Porque o Shaka tem ataque de velocidade superior a do Yoga. Mas o Nubizinho não desiste e vai atacar novamente. Já usou o seu ataque. Estamos esperando o oponente. Pode ser o fim. Tudo o que nós já esperávamos. E olha o que aconteceu com o Yoga. O Yoga recebeu o ataque total. Pode ser o fim. Acabou! Acabou! É o fim do Nubizinho aqui no campeonato. Retirar um patrocinador do campeonato. Que coisa mais incrível. Não sabemos se o campeonato vai continuar depois dessa derrota do Nubizinho. Não sabemos, meus amigos. Não sabemos. E foi uma batalha incrível. E olha a torcida do McGuire. Sempre McGuire. McGuire. Que torcida linda! Aqui no Coliseu. E depois dessa batalha épica. Entre Mangain e Nubizinho. O Mangain elimina o patrocinador do torneio. Mangain, isso não se faz, cara. Não se faz. Você eliminou o patrocinador do torneio. Mas tudo bem. E da outra chave, quem passou foi o Ibruno. E agora, com a última batalha. Mangain e Ibruno. Pra decidir quem é o verdadeiro campeão do torneio. Vem tranquilo. Championships. E pra você saber quem foi o grande campeão do torneio Vem Tranquilo. Do Championships. Assista o próximo vídeo. Aqui do canal. E galera. Só lembrando a vocês. Se vocês quiserem saber mais informação sobre esse torneio. Entrem aí na descrição desse vídeo. E lá vai ter o link do grupo aqui do canal. Nesse grupo tem uma galera muito gente boa. E que sabe muito sobre esse jogo. E se você tiver qualquer dúvida. Pergunte lá que com toda certeza eles vão te responder. Então galera. Valeu. Falou. E fui. Por tudo que lutei. Eu sempre posso me lembrar. Uma força tão divina me abraçou. A luz que faz a vida brilhar. Eu posso renascer. Mesmo quando eu estou ferido. Tenho um caminho a seguir. O meu destino é sempre vencer. Compartilhe com seus amigos. E deixe um meteoro de likes. Abra o meu asas. O imenso céu vou alcançar. Acreditar. No poder que pode.